Na Inglaterra, Na Inglaterra, Na Inglaterra, Na Inglaterra Ela, ela é novinha e já tem, só tem 15 anos e já tem Eu sei que ela tem, que ela vai me dar Eu sei que ela tem, que ela vai me dar E agora o Medeiros tá onde? E agora o Medeiros tá aí, porra, naquele perigo, que dor? Comenta, 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 comenta Buceta, bucetinha, bucetinha, bucetum Eu sei que ela tem, que ela vai me dar Depois da Inglaterra, é lugar no direito E agora o Medeiros tá aí, que porra, naquele perigo, que dor? Na Inglaterra, Na Inglaterra, Na Inglaterra, Na Inglaterra Ela, ela é novinha e já tem Só tem 15 anos e já tem Eu sei que ela tem, que ela vai me dar Eu sei que ela tem, que ela vai me dar E agora o Medeiros tá onde? E agora o Medeiros tá aí, porra, naquele perigo, que dor? Comenta, 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 comenta Bucetinha, bucetinha, bucetum Eu sei que ela tem, que ela vai me dar Depois da Inglaterra, é lugar no direito Bucetinha, 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 bu